Aprendido a chutar, vindo aprendido a chutar E sempre ganhando, e sempre perdido mais Aprendido a chutar Vindo aprendido a chutar, vindo aprendido a chutar E sempre ganhando, e sempre perdido mais Aprendido a chutar Água, mar e pedra do céu Mais vale que dois mil anos Se eu nascer e se acertar a lua Eu estaria trabalhando E aprendendo a chutar Vida bonita levar Nem sempre ganhando Nem sempre perdido na vida Aprendendo a jogar Mas em casa de ferreiro Quem com ferro se pergou Ria fama, feita na cama Quero ver o bebê O que nada do Vida bonita levar